Música Atrás do pão eu acordo mais cedo Disposto para enfrentar vários medos Sassungaro vendo nas ruas, nos viadutos e nas paragem dessa cidade Amor, eu sou o Fiscale Atendo sempre com o Fiscale Se não me tiram o pão e o salê Tá que bom, tá que bom Essa venda tá amigo e a buemalê Já tenho no caixa mais de 10 milê Não me importa o pão, acho o risco Mas nem por isso eu desisto Eu faço música de coração E faço disso minha profissão Rompendo barreiras e roxa Por isso eu não treino a trouxa Porque se vive de matoxa Tá que bom, tá que bom Atrás do pão, atrás do pão Olha o pão, olha o pão Atrás do pão, atrás do pão Tá que bom, tá que bom Atrás do pão, atrás do pão Olha o pão, olha o pão Atrás do pão, atrás do pão Atrás do pão, atrás do pão Todos os dias de manhã Meu mano vou atrás do pão Para o meu dinheiro ganhar E em casa não pagar o fogão Sirique eu pei Mana che, canuca che Atrás do pão pra ganhar meu cachê Saiu de casa não é pra brincar Papá, papá, já tá Atrás do pão, atrás do pão Eu acordo de manhã E muito cedo me ponho na via De maneira batalhadora Tudo que eu quero é o pão de cada dia Tu sabes que essa vida é dura Pra não depender de ninguém Eu jogo na parte segura Antes do galo cantar Abandona a cama e já estou de pé Enquanto ficas a sonhar Estou na via à busca de cachê Biolo atrás de biolo Só pra ver se é rica, sou cafabolo Atrás do pão de cada dia Passou a minha maçã na placa Porque eu fui predestinado Numa missão só para fazer vaca Conversa comigo não Quero ouvir da mulher Pra ter patrão Trocar a miséria com luxo E quem sabe dessa forma Posso definir o parababuxo Tá que bom, tá que bom Atrás do pão, atrás do pão Olho pão, olho pão Atrás do pão, atrás do pão Tá que bom, tá que bom Atrás do pão, atrás do pão Olho pão, olho pão Atrás do pão, atrás do pão Atrás do pão, atrás do pão Deus ajuda aqui cedo madruga Por isso bem cedo me levanto Procuro o pão de cada dia Em qualquer esquina E em qualquer canto Nada de ter dado de bandeja Nessa vida nada de graça Pra ter sopão todos os dias Todos os dias põe a mão na massa Sabemos que essa vida é dura Mais dura que galinha rija Mais pro fogão do comigo ascendente Desde inteiro, fósforo e a botija E esse mambo não cai do céu Não escolhe cultura ou raça Pra na panela ter arroz ou feijão No bolso tu tens que ter massa Então meu mano, corra atrás Segue no pão e corra atrás Esqueça os apaguetos Porque essa gente nada de bom traz Nada cai do céu, vou continuar Todos os dias eu vou batalhar Zungar é zungar, parar é conversa O importante é trabalhar sem pressa Não fico lenta em nenhum momento Mento cinco mil e tiro o quinto Pra diminuir o meu sofrimento Pra diminuir o meu sofrimento Tá que bom, tá que bom Tá que bom, tá que bom Tá que bom, tá que bom Atrás do pão Atrás do pão Atrás do pão